Olá, amigos do Sinão na Web. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco através do www.acritica.com. Nelton Corrêa. Hoje a gente não pode deixar de falar do episódio que parou a cidade de Manaus nesta última quarta-feira, que é essa situação envolvendo o transporte coletivo da cidade. Exatamente. Ontem foi um dia de caos para a população de Manaus. 95% da frota pararam e os ônibus deixaram de circular, afetando, Álvaro, uma população de 500 mil pessoas diretamente. As que usam o transporte coletivo de Manaus. Sem falar o trânsito. Sem falar o trânsito, sem falar os efeitos provocados, as consequências provocadas por esta paralisação. E aí... Vamos, enquanto a gente fala aqui, Nelton, a gente vai mostrando as imagens para que o internauta possa ver da situação, como ficou o trânsito na cidade de Manaus, a movimentação nas ruas da cidade de Manaus. Mas paradas de ônibus. Parada de ônibus. Enfim, e tem também, Álvaro, o fato de que as escolas foram prejudicadas, o comércio foi prejudicado, o setor de serviço foi prejudicado, a indústria foi prejudicada. Enfim, todo mundo acabou tendo prejuízo ontem. Falando até em indústria, lembrei agora que eu conversava logo cedo com um empresário, dono de uma fábrica, ele disse, hoje simplesmente da minha massa de trabalhadores vieram cinco. E não tem o que fazer. Estou aqui parado. E aí ele, dono da empresa, parado, na produção dele. E aí houve os oportunistas, por exemplo... Aí entra tudo, né? O transporte irregular, o transporte clandestino, mototaxis... Acho que mototaxis estava cobrando 50 reais a corrida. Não era para menos, Álvaro. Eu, por exemplo, saí ontem da rádio, às oito horas, para ir rapidamente em casa e retornar aqui para o jornal. E aí o seguinte, uma viagem daqui para a minha casa, pela Avenida das Torres, em dias normais, custa 10 reais. Ontem era 25 reais sem desconto, sem nada, sem conversa. Sem conversa. Então, você vê que a consequência dessa paralisação, ela foi muito grande para a população. Agora, a gente leva isso para o lado político, né? Até porque é inevitável. O transporte coletivo sempre foi um dos gargalos da cidade de Manaus. Inevitavelmente, é tema de várias eleições. A gente sempre fala que isso é um problema crônico porque ninguém, até hoje, conseguiu resolver ou pelo menos dar um caminho, digamos assim, de luz para esse problema. E aí, no dia de hoje, eu queria saber como é que foi a repercussão na Câmara, na Assembleia, que são instituições, por exemplo, que devem, com toda certeza, discutir essa questão, né? Bem, primeiro, no aspecto político, Álvaro. Vamos tratar apenas... fazer um recorte no ano, nesses quatro primeiros meses do ano. Nós temos aí o transporte utilizado fortemente pelo prefeito Tomasino Mendes como uma amostra de que ele apresentou a solução para o transporte coletivo de Manaus. Não faz tempo, não faz mês, ele colocou 12 quilômetros de ônibus na Avenida das Torres para mostrar que todos os ônibus eram novos da frota de Manaus. Ou seja, uma imagem para ficar marcada, para usar, com certeza, politicamente. Agora, tem o fato de que essa greve teria sido usada com a participação de um vereador chamado Jaildo dos Rodoviários, que faz parte do movimento sindical, faz parte desse grupo de trabalhadores do transporte público e teria usado para se promover politicamente. Essa é uma questão no aspecto político que dá para a gente falar aqui. E que é inevitável, Nilson. Inevitável. Ele, inclusive, estava, foi chamado para tentar resolver esse imbrólico criado, segundo se comenta na Câmara Municipal de Manaus, por ele, pela categoria dele. Até onde eu vi, era um problema, do pouco que eu li, é verdade, era um problema envolvendo direitos trabalhistas entre a empresa e os trabalhadores, coisas do tipo. É, não está esclarecido. Não está plenamente esclarecido. Por isso que eu digo, o pouco que eu li, porque, na verdade, não ficou muito claro. Não está, não está muito esclarecido, porque no começo... Foi surpresa, porque todas as greves que eu me lembre eram um preparatório. Olha, amanhã vai ter, dia tal vai ter, atenção vai ser amanhã, e em si acontecia. Essa não teve, simplesmente apareceu algum problema. Não, não houve, só para você ter uma ideia. Os jornais costumam furar esse tipo de ato. Nenhum jornal publicou isso. Eu fui acordado às 5 horas da manhã com uma mensagem dizendo que havia uma paralisação geral no setor. E isso ninguém ficou sabendo. Agora, Álvaro, para mim, no aspecto político, o fato de maior prejuízo para a sociedade foi o fato de que a Câmara Municipal de Manaus ontem fechou as portas para debater este assunto. Na coluna Sinão, a gente está tratando que a Câmara mostra dessa forma que está devorciada, divorciada da população. Enquanto se tem um problema, a Câmara fecha portas. Está dormindo de costas para a sociedade. Acaba não se tornando a ressonância da população. Do problema que, obviamente, afetou todo mundo. Agora, qual a justificativa, Neu? Olha, tem... Simplesmente, quando a gente fala fechou as portas, porque realmente não funcionou. Não, não funcionou. Ele poderia ter usado o presidente, que decretou o fim, o cancelamento da sessão, por falta de quórum. E aí também tem o fato dos próprios vereadores terem se atrasado. E não há justificativa para o atraso, porque desde as 5 horas da manhã as emissoras de rádio já vinham informando que estavam em greve. Então, deveriam ter ido para a Câmara Municipal de Manaus. Agora, o presidente da Casa foi extremamente rigoroso. O artigo 109 do Regimento Interno da Câmara prevê que as sessões comecem às 9 horas da manhã, com tolerância de 15 minutos, prorrogáveis. Isso foi cumprido e aí não há nenhuma implicação. Agora, esse prorrogável também... É, há de infinito. Esse prorrogável é de acordo com o regimento, mas você vê de 9h15 às 9h25, 5 minutos de tolerância foi decretado. E logo em seguida, dois minutos depois, já tinha coro suficiente. Cinco minutos depois, já tinha muitos vereadores na Câmara Municipal. Ou seja, a Câmara fechou as portas para a sociedade ontem. Tinha uma informação pela manhã de que o presidente, deliberadamente, tentou evitar que os manifestantes se dirigissem à Câmara Municipal de Manaus. Eu acho que não é uma explicação razoável. Até porque não tem que temer esse tipo de coisa. Se tinha um período muito grande para proteger, para escalar, para pedir reforço policial, para reforçar a segurança contra uma eventual invasão de manifestantes, seja lá o que for. Até porque, Álvaro, essa manifestação não teve tanta força, não teve tanto apoio. Foi desarticulada logo, o Ministério Público foi contra, o prefeito foi contra. Então, ela lentamente estava enfraquecida, mas ainda assim, o excesso de intolerância do presidente Isaac Tayhá fez com que não houvesse discussão do problema no dia de ontem. Então, essa talvez seja a maior das lições dessa manifestação, que aparentemente tem cunhos políticos, ninguém confirma, mas ficam duas lições, né, Nilton? A primeira, que a Câmara Municipal precisa rever os seus conceitos com relação a ser a ressonância da cidade de Manaus. E a segunda, é que a gente tem que, como eleitor, ter muito cuidado a partir de agora, porque tudo tem o seu significado político. Sim, com certeza. Inclusive, logo no instante em que o presidente decretou o fim da sessão, ou o cancelamento da sessão, Álvaro, todo mundo ficou tentando entender qual é a razão, por que evitar o debate agora, por que não encarar o problema. Então, e a própria Câmara não cuidou de dar uma explicação logo no primeiro instante. Poderia ter usado o site, e o site da Câmara só veio publicar uma explicação dizendo que vai repor a sessão e já no expediente da tarde, demorando muito. E repor não resolve. Não vai resolver essa situação. Absolutamente nada. Não vai de jeito nenhum, porque, Álvaro, o prejuízo, o assunto era ontem, já se perdeu o tempo. Então, não vai repor nunca um momento desse, que é histórico para o Parlamento Municipal. Bom, agora, Newton, eu queria mudar um pouquinho de assunto aqui, falar um pouco sobre economia e política, que é a PEC da música. Todo mundo sabe, é uma PEC que fala das isenções envolvendo a produção de CDs e DVDs. Há uma pressão enorme para que isso seja igualado, digamos assim, com o restante do país, coisa que é uma vantagem hoje, o maior polo. Um dos maiores faturamentos da Zona Franca é exatamente na produção de CD e DVD. Como é que está isso no Congresso, no Senado? Como é que está caminhando essa PEC? Essa PEC passou no ano passado com o Amazonas levando duas goleadas na Câmara dos Deputados. Terminou a tramitação na Câmara, agora está no Senado. E a primeira votação importante acontece no dia de hoje, na CCJ, na Comissão de Constituição do Senado. O Amazonas deve ter uma manobra hoje para tentar adiar a votação. E provavelmente essa manobra regimental seja um pedido de vista, que deve durar aí algo em torno de uma semana. Mas o sentimento no Senado, é o mesmo sentimento que tomava conta no ano passado na Câmara dos Deputados, é que o Amazonas já perdeu a fatura. Pois é, agora o que me preocupa, Newton, aqui para a gente até encerrar esse programa de hoje, é que a gente falou ainda essa semana da questão das EPS, que é visivelmente uma desarticulação de parte da força da Zona Franca de Manaus, que é a questão das exportações e tal, e do processo de produção realmente no Brasil. E aí em seguida você vê uma PEC como essa, que ataca um setor importante da Zona Franca. Será que não é hora da gente se preocupar, não, agora efetivamente em estabelecer um novo modelo econômico, Newton? Sim, vamos repetir o que a gente comentou exatamente no dia que nós estávamos tratando das EPS. O polo industrial de Manaus tem que ter seus próprios tentáculos. E ter seus próprios tentáculos é fazer o básico que já deveria ter feito, cuidar das suas infraestruturas. Se não tiver isso, não adianta, vai continuar pegando, como dizem, pegando porrada em votação. É isso aí, o Sinão na Web vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a sua audiência. Não deixe de acessar esse site que está no pé do seu vídeo aí, o www.acritica.com. Tchau, gente. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho